Olá, tudo bem? Que alegria podermos estar juntos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. O programa Reavivados por Sua Palavra tem o maior prazer em poder estar com você. Todas as manhãs, muita gente ocupa-se nesta hora para falar com Deus, para comungar com Deus. Outros um pouco mais tarde, outros à noite, não importa. A gente recomenda que seja de manhã, para você começar bem o seu dia, não é? Mas não tem problema, o importante é estudar a Palavra de Deus. Assim você vai desenvolver este hábito maravilhoso de poder estar sempre ligado a Deus. Todos os dias às sete horas, aqui na TV Novo Tempo, ou nos sábados, né? Que há uma pequena mudança, é um pouco mais cedo, às cinco e meia. Mas você pode nos acompanhar a partir da meia-noite, um, não é? Do dia, meia-noite, um, o novo programa vai para o ar. Tanto no Facebook, na página da TV Novo Tempo, nós estamos lá. Você pode compartilhar e compartilhe ali no Facebook com seus amigos, suas amigas. Vale a pena espalhar a Palavra de Deus. Ou você pode compartilhar no YouTube também. Lá no YouTube, o nosso canal é Reavivados por sua palavra NT, de Novo Tempo, né? Porque esse é o programa feito pela Novo Tempo. Há outros Reavivados também muito bons, mas esse é o da Novo Tempo, tá bem? Vai lá, se inscreva no YouTube. É muito importante você se inscrever, dar o seu like e clicar no sininho para receber as novidades. Eu gosto muito deste capítulo aqui, o capítulo 22. Mas antes eu queria falar sobre esse lugar bonito. Estamos aqui no Ceviza, no final da tarde, gravando. Estamos felizes, o dia é maravilhoso. Nós temos aqui o som dos pássaros. É muito importante você conhecer esse lugar, não é? Vale a pena conhecer esse lugar. Ceviza é o centro de vida saudável da Igreja Adventista. Aqui nós temos médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, uma equipe muito bacana, educação física também, para que você possa despertar para o cuidado da saúde. Bom, capítulo 22. Esse é meu capítulo predileto de Gênesis, Gênesis, porque ele é encantador. Ele fala de um momento bastante difícil na vida de Abraão, na vida do seu filho Isaac também. Muito difícil. Deus fala com Abraão, verso 1, diz assim, depois dessas coisas, o que aconteceu lá no capítulo 21, fizeram lá um pacto com Abimelec e tal. Depois dessas coisas, pôs Deus, Abraão, à prova. Então, não é assim, ah, Deus vive me pondo à prova, então tudo o que Ele faz me põe à prova? Não, não é isso. Mas, Deus fez uma ilustração daquilo que Ele estava passando, o que passaria com o Seu Filho, ou com Ele mesmo, que é a divindade, mas com o Seu Filho, nas relações com a humanidade, Jesus. Então, Deus diz, Abraão, então eu tenho um pedido para você. Ele já tinha dito para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, ele só tem um filho, o filho nasce depois que ele completou 100 anos, aproximadamente 100 anos, que Sara tinha 91 anos, imagine um pai com 100 anos, passou do tempo de ter filho, ele já estava amortecido no dizer de Hebreus, ela já não tinha mais as regras mensais, isso, não podia mais ter filhos, e vem um bebê. Aquele bebê foi tratado com muito carinho, com paparicado até, e é bem provável que Abraão tinha tanto interesse naquele filho, que talvez deva ter deixado Deus um pouco para trás. Não é, olha o meu filho, olha o que ele está falando agora e tal, recebi ontem da minha nora, a doutora Glória, lá do sul, do meu filho, agora um mosquitinho entrou, mas já está saindo, tem uma porção de mosquitos aqui, mas recebi as primeiras palavrinhas da minha neta, a Isabela, com oito meses, dizendo, mamã, 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 eu acho que ela falou vovô, mas a mãe, acho que ela falou mamã, eu quero tirar isso a limpo, mas assim, é tão bacana, a gente fica coruja, a palavra, acha lindo, tudo que faz, um risinho, cai, etc, tudo é engraçadinho, e eu acho que Abraão, deve ter visto no filho, toda essa sintomática, e deve ter passado Deus para o segundo lugar, então Deus diz, Abraão, é muito importante a gente ter uma mesma sintonia, vamos fazer uma prova aqui, então ele pediu para que Abraão pegasse o seu filho, eu gosto de ler o verso, acrescentou Deus, verso 2, toma o teu filho, ok, teu único filho Isaac, que é o Isaac maravilhoso, a quem ama, eu amo de todo o meu coração, vai à terra do Moriá, eu vou à terra do Moriá, Moriá é justamente onde, é o local próximo da cruz, do Calvário, do Gólgota, e também do templo, é um local simbólico aqui, tem um simbolismo especial, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei, peraí senhor, ele é meu filho, eu amo, mas não entendi essa segunda parte, como é que é, levar para o monte, matá-lo, holocausto, todo pai sabe, se Deus pedisse isso, quem responderia, e Abraão, teve a primeira atitude, obedecer, mas é lógico, que ele estava no seu coração, matar meu filho, demorou tanto, então Deus pode me dar outro também, mas demorou tanto para vir, e agora Deus pede a vida desse meu filho, e disse que saiu à noite, eu até acho que ele nem falou com o Sara, porque o Sara ia criar uma situação, não, você não vai levar nosso filho, de jeito nenhum, você teve um sonho, você comeu muito Abraão, não, de jeito nenhum, então ele saiu, pegou dois servos, albardou lá os jumentos, e saiu para a viagem, Monte Moriá ficava uns três dias dali, por que tão longe, se Deus queria fazer uma prova, não seria interessante aqui mesmo, vai ali atrás da tenda, e mata o seu filho, porque esse não era o propósito, não era para ver isso, se ele é fiel a Deus, assim, vai lá e fala, eu vou lá, pode chegar ao mato do meu filho, não, alguma coisa deveria acontecer no coração, de Abraão, nesses três dias de caminhada, meditar, será que Isaac está ocupando o primeiro lugar na minha vida? É possível, eles chegaram no monte, e Deus disse, esse é o monte, podem subir, Abraão, ia deixar os dois servos ali, porque eles não iam entender nada, o que ia acontecer, colocou a lenha sobre os ombros do seu filho, e começaram a subir, e no meio da subida, Isaac diz assim, pai, a gente que está tão acostumado a fazer altares, que Abraão fazia muitos altares, nós que fazemos tantos altares diferentes, eu tenho até uma ideia para esse altar novo aqui, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? Acabamos esquecendo o cordeiro, pai, e eu imagino que Abraão deve ter dito, aliás a palavra diz, com muito pesar, eu imagino, Deus vai prover filho, fica tranquilo, que Deus vai prover o cordeiro, Deus vai prover, e eles sobem, e fazem o altar, e a Bíblia vai contando essa história, estou contando a história, a primeira atitude foi obedecer prontamente, a segunda atitude, foi crer, que Deus age sempre em nosso favor, nunca contra nós, nada acontece contra nós, Deus não permite isso, até uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa, eu sempre digo, o problema não é o problema, o problema é o que a gente faz do problema, e a terceira, é que ele teve disposição para o sacrifício, porque colocou o filho em cima, colocou o filho em cima do altar, fizeram o altar, talvez um altar diferente, Isaac teve toda aquela ajuda, para fazer ali o altar, deu aquela ajuda, e agora, meu filho, o cordeiro hoje é você, a Bíblia não conta que, Abraão saiu correndo de Isaac, atrás de Isaac, vem cá meu filho, você tem que morrer, vem cá, a Bíblia só conta em poucas palavras, não dá muitos detalhes, mas diz que ele já estava em cima da lenha, ele ia ser morto ali, e depois Abraão ia queimar o sacrifício, era comum isso, entre os deuses daquela época, dar o primeiro filho, era comum, dar um dos filhos, para os deuses, Moloque era um deus grande, de metal, ele tinha uma barriga imensa, ia ler o forno, e braços que se moviam com roldanas, e eles colocavam ali, as primícias da fazenda, e também os animais, e os filhos também, e ele colocava para dentro da sua imensa barriga, que era uma fornalha, estamos dando o melhor para Deus, então, talvez até em algum momento, lá na jornada, ele pensou, vai ver que Deus está querendo, que eu dê para ele, o que de melhor eu tenho, a coisa mais importante, e Abraão levantou o cutelo, para matá-lo, ele ia fazer o sacrifício, Deus tinha pedido, ele não titubeou em obedecer, mas eu imagino que, ele foi pensando três dias, e Deus deu três dias, para ele pensar, 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 então, às vezes, quando você cai de cama, está doente, não é à toa não, você pode, gasta aquele momento para pensar, não posso trabalhar, quebrei o pé, calma, pensa, para, as férias, são um momento muito importante, você parar e pensar, tem gente que leva tudo para as férias, para trabalhar lá nas férias, não adianta, é um momento de pensar, meditar, Isaac, quando conheceu o Rebeca, que ele saiu à tarde para meditar, precisamos ter um tempo, para falar com Deus, para meditar, para nos achegarmos a Ele, para comungarmos com Ele, Abraão, então, levanta o cutelo, levanta e o desce, para cumprir a ordem de Deus, só que, quando está descendo, um anjo brado assim, pare Abraão, não, não vá matar o garoto, agora eu coloco uma parte aí, que é minha, não é da Bíblia, você já matou o garoto, como matou o garoto, pastor, matou, matou no coração, no meu entendimento, Abraão precisava matar o Deus, que havia sido feito, do seu filho, no coração, ele tirou Deus do primeiro lugar, e nessa caminhada, ele deve ter pensado, Senhor, ele está em primeiro lugar, ele é primeiro na minha vida, não, eu tenho que tirá-lo, Deus tem que voltar ao primeiro lugar, tudo aquilo que você faz, do seu Deus, é o seu objeto de adoração, é um carro, é uma pessoa, às vezes é um namorado, há moças ou rapazes, que amam, entre aspas, tanto, ou não fazem nada, às vezes é paixão, está em primeiro lugar na vida, os pais falam uma coisa, não, não, é o que ele falou, não é o que a senhora está falando, ou o que o senhor está falando, é o que ela falou, pronto, endeusam uma igreja, você está endeusando a sua igreja, a sua igreja é maior que Deus, para você, está errado, um carro, um bem, uma pessoa, um propósito, uma viagem, não é, nada pode ocupar o primeiro lugar, se Deus estiver no segundo lugar, meu querido, minha querida, ele não pode fazer nada para você, se Deus estiver no segundo lugar na sua vida, não é nada, uma amante toma o primeiro lugar, e a esposa, não é nada, ela quer sair, não sai, agora amante liga, ele sai correndo, segundo lugar, não vale, primeiro lugar, Deus quer o primeiro lugar no seu coração, depois termina, com uma curta genealogia, para destacar a Rebeca, de onde vinha a Rebeca, que vinha da família de Abraão também, dos pais de Abraão, do irmão de Abraão, importante hoje, vamos dar o primeiro lugar para o Senhor, que Ele dirija a nossa vida, pense nisso, vamos orar, Pai, entregamos o nosso coração, e queremos te colocar em primeiro lugar, para que o Senhor possa agir em nossa vida, e para sermos como Jesus para as pessoas, em nome dEle, amém. Obrigado, até o nosso próximo encontro, vou estar aqui aguardando você.